Ó, uma grande quantidade de maconha foi apreendida agora há pouco na BR-369, próximo ali de Cornélio Procópio. Quase meia tonelada de droga, é isso mesmo. Estão vendo as imagens? Trabalho da polícia na nossa região, mais uma vez. Olha só, policial entrando no caminhão, fazendo a revista, olhando na cabine, vai acompanhando junto comigo, ó. E achando ali o fundo falso, viram? Escondida a droga, olha só a quantidade. Verdade, são vários tijolos de maconha apreendidos pela polícia. Eu vou com o Pedro ao vivo com mais informações. Pedro, a polícia já sabe de onde essa droga estava vindo, para onde estava indo? E esse caminhoneiro, ele foi preso? Foi preso sim, Buganzo. Caminhoneiro de 29 anos, morador de Cascavia, na região oeste do estado. Ele disse para os policiais rodoviários federais que estava levando toda essa droga até a cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Ele receberia por esse serviço cerca de 20 mil reais. E a pesagem da PRF apontou para 432 quilos de maconha, uma grande quantidade que foi tirada de circulação e esse caminhoneiro preso. A droga estava escondida atrás do banco, seria uma droga passageira, mas no final que deu prejuízo, né? Com certeza, mais uma apreensão aqui na nossa região. Estão vendo aí a quantidade de tijolos de maconha? O trabalho da polícia agora carregando esses tijolos, tirando tudo isso de circulação. E o faro da polícia, né? De conseguir perceber a movimentação diferenciada, aquele instinto do policial que fica trabalhando no posto. Quando eles param o caminhoneiro, eles começam a conversar, eles já sabem. O caminhoneiro começa a ficar nervoso, já não explica direito a situação, já não fala muito bem realmente o que ele está carregando. Já começa a entrar em contradição. E aí que entra o trabalho da polícia, mais uma vez, para tirar uma grande quantidade de drogas de circulação. Obrigado mais uma vez, Pedro. Daqui a pouco eu volto com o Pedro com mais informações. Agora, 18h50.